Os postos de combustíveis já começaram a receber o reajuste nos preços da gasolina e do diesel repassado pelas distribuidoras. Esse reajuste é em função do reajuste do ICMS. A nível nacional, esse valor foi aumentado. Com isso, a gasolina está ficando em torno de 15 centavos mais caro e o diesel, 12 centavos mais caro por cada litro. A partir daí, cada posto, cada empresário, definirá qual o novo valor a ser cobrado do consumidor. É que a partir do dia 1º de fevereiro, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, aumentou em todos os estados para os dois tipos de combustíveis e também para o gás de cozinha. A alíquota é fixa para estes três produtos e deve permanecer assim até o fim do ano. Aqui no estado de Goiás, a alíquota é 17%. Infelizmente, vai para 20%. Ou seja, vai aumentar o preço do combustível. Então, o ICMS incide sobre todos os realmente produtos e serviços que estão no nosso dia a dia. E acaba impactando indiretamente, por exemplo, o nosso transporte público, o preço das mercadorias, do alimento. Esse aumento de ICMS foi decidido numa reunião do Comitê Nacional de Secretários de Estado da Fazenda, que aconteceu em outubro do ano passado. O fator principal que implicou nessa decisão foi a inflação. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o preço médio do litro da gasolina deve ter aumento de 15 centavos e passará a custar R$ 5,71. O diesel comum deve ter aumento de 12 centavos, passando para R$ 5,95. E o botijão de gás, de 13 quilos, por exemplo, passaria de R$ 100 para R$ 103,60. Aqui em Goiás, o ICMS é a maior arrecadação do governo estadual. De 2022, na verdade, para 2023, a arrecadação de ICMS sobre combustíveis aqui no estado de Goiás saiu de R$ 340 milhões para R$ 500 milhões. E o governo agora vem novamente querendo aumentar a alíquota. Como é uma decisão arbitrária, ou seja, uma decisão exclusiva do governo, ele entende o seguinte, eu preciso aumentar a arrecadação, eu vou aumentar os impostos. A população que paga o imposto sempre que faz uma compra deve recebê-lo de volta, em forma de serviços públicos. O imposto que nós pagamos, e a gestão pública é isso, é fazer o bem para o público. Então o que a gente precisa são hospitais, boas estradas, boas escolas, tudo aquilo que depende do estado, que inicialmente seria educação, saúde e habitação, deveria ser revertido para nós. Infelizmente, não acontece da forma que deveria.